Olá, a justiça determinou que os grevistas de Itaipu estão impedidos de fechar a entrada da usina. A edição de hoje, o UDC Notícias traz também outros assuntos. Veja. Vereador sugere a criação de subprefeituras em Foz. Prefeitura diz que secretarias economizaram 10 milhões de reais. Bancários cruzam os braços por reajuste salarial. Infrações de trânsito mais que dobraram do ano passado para cá. Recadastramento biométrico dos eleitores de Foz começa no mês que vem. O UDC Notícias já está no ar. E como anunciado já na semana passada, os bancários de Foz e Iguaçu entraram em greve nesta segunda. A decisão foi tomada em assembleia hoje e abrange todas as agências da cidade. O sindicato dos bancários de Foz avisa que a greve é por tempo indeterminado. A classe pede reajuste salarial de 16%. As agências bancárias de Foz do Iguaçu amanheceram fechadas. A população que necessita do atendimento poderá contar com os caixas eletrônicos, as lotéricas e os bancos postais. A greve que iniciou neste 6 de outubro permanece por tempo indeterminado. Em busca dos direitos e melhores condições, os bancários se unem na luta esperando o fato novo. Segundo os membros do sindicato, é uma proposta digna de ser votada e que atenda os pedidos feitos de quem espera a resposta da FENABAN. E agora a expectativa é que, assim como Foz do Iguaçu, o Brasil inteiro aderiu à greve. E nós esperamos que os banqueiros se sensibilizem com a nossa luta, entendam que nós vamos lutar pela reposição dos nossos salários, por aumento real de salário e por melhores condições de trabalho. A população procura compreender a causa, mesmo com o transtorno que poderá passar durante o período. Então, contente, acho que tem direito de buscar melhoria, eu acho que eles têm que fazer sim. Eu acho que a pessoa tem que buscar o que é direito e o que está na lei, né? Porque eles não podem fazer uma coisa que não está na lei. Então, eu acho que se está na lei e eles podem procurar os direitos deles, eu acho que está certo. Olha, um transtorno, né? Bom, está certo que eles estão procurando os direitos deles, né? Mas fazer o quê, né? Um transtorno para o cliente. Também, né? Por enquanto tem dinheiro no caixa eletrônico, né? Espero que não dure muitos dias, né? Que eles consigam o que eles queiram. Para reivindicar os direitos deles, tem que fazer greve, mas é ruim que prejudique a população com alguns serviços. E mesmo com a greve dos bancários, a responsabilidade da população de pagar suas contas em dia continua. Para pagamentos, podem ser utilizados plataformas online, caixas eletrônicos ou aplicativos de celular. Saques podem ser feitos através de caixas eletrônicos. O saldo pode ser consultado online, por aplicativos de celular, caixas eletrônicos ou por telefone. Os depósitos devem ser feitos também em caixas eletrônicos, assim como recebimentos de benefícios e talões de cheque. Veja agora quanto a Prefeitura de Foz economizou com cortes nas secretarias desde o ano passado. No último dia 25 de setembro, as secretarias municipais apresentaram um balanço contábil com a redução de gastos. Os cortes vão desde horas extras a gratificações por encargos especiais, contratos de serviços terceirizados, material impresso e extinção de secretarias. A economia representa 10 milhões de reais. Os cortes com contratos de serviços terceirizados devem trazer uma economia de 112 mil por mês a partir de dezembro e 1 milhão e 300 mil reais por ano. Com material impresso, a economia anual vai ser de 415 mil reais. Já a redução em horas extras, contando desde o mês de setembro, vai gerar uma economia de 370 mil reais por mês e 4 milhões e 400 mil por ano. A extinção das secretarias de tecnologia da informação, próprios públicos e ouvidoria também está valendo para este mês de outubro e vai gerar uma redução de 730 mil reais por ano. O final de semana foi de muito trabalho na região sul da cidade. É que a Prefeitura de Foz determinou uma força-tarefa e um grande mutirão para recolher os entulhos decorrentes da chuva de granizo do dia 7 de setembro. Trabalharam na força-tarefa 150 pessoas, entre representantes das secretarias, agentes do CCZ, voluntários e servidores municipais. Foram usados 30 caminhões caçamba e 7 máquinas que auxiliaram no recolhimento do entulho. Os trabalhos continuam durante esta semana. Aqui em Foz, o sistema de abastecimento com produtos naturais da agricultura familiar é feito a cada semana. Só neste ano, o governo federal vai repassar a Foz 1 milhão e 300 mil reais para o custeio do programa. Quem traz outras informações sobre esse programa aqui em Foz é Marina Araude. Nesta quarta-feira, no barracão de alimentos da Avenida Andradina, deverá acontecer o lançamento oficial do programa de aquisição de alimentos que são destinados às 100 entidades socioassistenciais de Foz do Iguaçu. O objetivo, além do combate à fome, é valorizar a agricultura familiar e as cooperativas de pequenos produtores. O produtor que quiser se cadastrar poderá comparecer à Secretaria de Agricultura, anexa ao Sindicato Rural de Foz. Marina Araude, para a UDC Notícias. Obrigado, Marina. E veja a seguir as últimas informações sobre a greve de Itaipu e um alerta para os motoristas. As infrações de trânsito em Foz quase dobraram. Legenda Adriana Zanotto